A nossa cidade não é só o concreto que a desenha. E a nossa cidade, como todas as cidades do mundo, tem uma alma. Nós temos na nossa alma a cara das mudanças, da vontade e da coragem. Esse espírito corajoso, moderno, inovador. Esse espírito que fez que nós nunca achássemos que o medo da mudança era o melhor aliado. Mas que a coragem de mudar deveria ser o fator que nos movimentasse, que nos levasse para os tempos futuros. Hoje é 23 de junho de 2012. É uma data especial por tudo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no Rio Grande do Sul. Nós precisamos de ideias nobres. Porque as pessoas, no caso, são antigas, têm experiência e a burrada continua sempre a mesma. E nós, como participantes, trabalhamos muito. Nós queremos inovação, qualidade, seriedade e, principalmente, uma nova política para ser implantada em Porto Alegre, para a gente mudar de vez, para a gente ter um novo rumo, ter um novo destino, ter vida nova. Então a gente quer renovar, ter uma nova oportunidade para melhorar o nosso Rio Grande do Sul. E eu acho que, com a Manoela, à frente dessa nossa campanha, acho que nós temos tudo para dar certo. É um dia muito especial para a história de Porto Alegre. É hoje que a gente vai deliberar quem vai ser a futura prefeita da cidade de Porto Alegre. Ela é jovem, ela é disposta, tem vigor, tem vontade. Porto Alegre está precisando do novo. E o novo é a Manoela. E agora, a gente vai receber aqui no palco, a primeira prefeita, mulher, Manoela! O Brasil mostrou que é possível governar com competência e, sobretudo, com coração. Que é possível fazer desenvolvimento e justiça social ao mesmo tempo. Ao contrário do que muitos diziam, não existe contradição entre desenvolvimento e justiça social. O Brasil elegeu a primeira mulher presidenta da sua história. Sim, o Brasil mudou muito e para muito melhor. É esse sentimento, é essa onda que eu quero construir junto com vocês na nossa cidade. E eu quero ser prefeita que traga de volta essa alma para Porto Alegre. A alma que faça o espírito dessa cidade se reencontrar com o seu povo. Para transformar Porto Alegre na capital nacional da educação. Para vermos Porto Alegre, a capital nacional da justiça social. Um grande beijo, boa luta, juntos construiremos a nossa vitória. Agora é ela lá, é meia cinco Manoela. Agora é ela lá, é Manoela. É meia cinco Manoela.